Se você está precisando de uma conta top, upada com muita grana e segurança, conheça a equipe DSGT Mods, contas de PC, PS4 e Xbox, upadas no talo bebê. Participe do nosso grupo do Telegram que está na descrição e tenha um atendimento personalizado. E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Ai, que delícia! É, mano, estou aqui na sessão pública do Xbox, antiga geração, onde a gente consegue tretar melhor. Está saindo um jato ali, velho. Saiu um jato ali, velho. Vambora. Já ia lá na treta onde estava esse Plin do Danger aí e saiu esse Darto Roots 07 aqui, ó. Vambora, já veio. Nossa, acertei ele aqui, ele me acertou também. Nossa, mano, olha. Nossa, já me jogou aqui, velho. Ai, 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 mano. Um a zero para ele. Ah, velho, eu nasci aqui no tal do Queda Livre, velho. Eu tenho que tirar isso aqui, ó. Essa conta é para você, mano. Essa conta é para membros, tá? Conta Tomele Rola. Hã? Tudo uma conta nova, tá? Da Erika, da nossa equipe DSGT Mods. Conta para quem é membro Prime, tá? Para quem é membro Prime da Twitch. Essa conta vai ser sorteada. Conta com corridinha. Conta feminina e masculina. As duas com corridinha. Tá bom, mano? Ali está ele, ali. Vou para cima dele. Valeu. Galera, como o último vídeo, nós atingimos a meta de 800 likes. Então, como prometido, mais um vídeo para vocês. Muito obrigado a todos pelos 800 likes do último vídeo. Aproveita você que gosta de nossas tretas aí. E já vai deixando o like, mano. Para que assistir sem deixar o like? Pô, assiste que aí deixa o like para nós. Não custa nada, é de graça. Tá bom, maninho? Vamos para cima do comando TDCH. Nunca vi. Vamos embora. Deve ser gringo. Se alguém conhece camarada aí, avisa aí. Vamos embora. Vou dar uma poradinha no vídeo aí. Ver se eu consigo tretar com ele. É. É, ele não quer dar kill não, velho. Está 1x0 para ele. Me matou no jato. Beleza. Vamos tretar com ele no aeroporto aqui, mano. Vamos ver qual é. Vamos ver se ele é bom de treta. Vamos lá. Pesadinha me ajuda. Nossa. Eita preula. O cara é bom na pesada, hein, gurizada. Bora lança. Bora lança. Lança me salva. Vai, vai, lancinha. Pega nele. Pega nele. Pega nele. Vamos lá. Corre para o lado. Pegou? Não. Eita. Pegou, acho. Não, se matou. Se matou. É suicidinha. Trai errado suicidinha, galera. Vou tentar pegar no lança aqui. Vai, meu filho. Vai lá. Vai lá. Vou aqui para a minha área de segurança. Nossa. Se matou de novo. 2x0. Olha o lança dele chegando aqui. Minha nossa. O cara se mata demais também, galera. Muito suicida, tá? Suicidex ele aqui, ó. Vambora. Toma. Ele guiado. Vai. Vai. Vai na rajada. Vai. Toma. Toma. Pega. Vai no lança, então. Vai no lança, então. Vai. Vai. Camaradinha é bom aqui de sniper, hein. Estou me escondendo dele, correndo para o lado do outro. Se matou de novo. Suicida, hein? É sim. Muito suicida esse rapaz, cara. Muito suicida, galera. Suicida demais. Opa, pertinho. Toma. Se matou de novo, galera. Já é a quarta, quinta vez que ele se mata e eu não me matei ainda, velho. Vamos ver. Nasceu lá. Toma, então. Ele guiadaço. Vai. Pega aí. Pega aí. Nossa. Se matou na hora, velho. Se matou na hora. Nossa. Como esse cara se suicida, galera. É horrível tretar com esse tipo de jogador, velho. Eu odeio. Não tenho muito saco, não. Por isso que eu não me considero dessa comunidade tryhard, não. Eu acho que nem sou tryhard, porque eu não gosto desse tipo de jogo, não, galera. Se matar faz parte, mas demais é chato. Vai, aqui. Vai. Toma. Vai. Toma. Se matou de novo, cara. Galera, não contei quantas vezes ele já se matou aqui e eu tô aqui parado, mano. Mandando lança. Deixa eu ver se eu faço ele pular. Se ele nascer pra lá, ó. Quase que eu faço ele pular, hein, galera. Ó, quando nasce de um lado... Se ele morre de um lado, ele nasce do outro aqui, ó. Se eu ficar por aqui, ó. Aí ele vai nascer pra lá, ó. É. Vai nascer pra lá, ó. Um pouquinho mais pra lá. Vamos ver se eu faço ele pular. Se matou de novo. Nossa, o cara tá muito arredio, pessoal. Muito arredio. Nasceu lá de novo, cara. Toma. 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 Eita, errei. Toma. Toma. Nossa, tomei de novo. Que pesada, velho. Eita preula, mano. O cara é bom de sniper, velho. O cara é bom de sniper, velho. Bom de sniper, cara. Opa, acertei nele, mas se matou. 3x0 pra ele. Comecei mal aqui, galera. Tô tomando um couro já pro rapaz. Tô tomando um courinho dele já, galera. Não consegui pegar nenhuma kill dele ainda. Vai, pesada. Toma, pesada. Vai, pesada. Nossa, velho. Minha pesada tá uma desgraça. Toma, acertei. Nossa, quando eu acerto ele se mata, velho. Ah, não. Aí fica difícil, galera. Quando eu acerto ele se mata. Agora tu é meu, velho. Toma, então. Toma, então. Opa. 3x1. Conta, toma, ele rola. Conta o padre, minha querida Ericazinha. Vambora. Vai. Toma. 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 Se matou, velho. Se matou, papai. 3x1, galera. 3x1. Chegou mais outro ali, hein. Inter. Não sei o que. Chegou ali, ó. Já saiu do hangar. Deixa eu ver se eu pego ele no pingado. Se matou. Muito suicida. Ele tá positivo, mas ele é muito suicida, galera. Pessoal, essa conta também tem, cara. É uma personagem masculino. Todo no traje top. Todo na corridinha também. Topzera. Nossa, tomei. O cara me deixou no lance. Eu fui tentar rambar. Sei lá. 4x1, velho. Que merda, mano. Tô tomando um corpo esse cara. Chegou mais um aqui ainda. Espero que não seja amigo dele. Pega aí na rajada, vai. Toma. 4x1 pro cara, galera. Já tô apanhando. Tô apanhando pro rapaz aqui, velho. Bom jogador ele, hein. Bom jogador de sniper. Jogador completo, galera. Pois é, entendi. Joga de jato. Joga de sniper. Joga de teleguiado. Me matei aqui. Vamos lá, galera. Vai ter difícil aqui, gurizada, de recuperar. Mas a gente é brasileiro. Não desiste nunca, né? Vamos pra cima dele. Opa, tem mais um aí, ó. Não é amigo dele, ó. Então pode ser que eu consiga ele desfocar um pouquinho. Eu consiga pegar ele. Toma. 4x2, galera. 4x2. Tirão agora foi bonito. Peguei ele na orelha dele, porque ele tá de lado. Peguei na orelhinha dele. Nossa. Interlude. Esse cara não morre não, velho. Interlude. Mano, mano. Dei uma rajada cheia nele. E ele não morreu, velho. 4x2 nesse aqui. Vai, toma então. Te liguei a daço. Se matou. Esse Dart Huntz aqui é muito sui... Nossa, tomei do Interlude. Interlude. Tomei um snipada nele. Fui tentar meter lança. Ele me deu uma snipada, velho. Zoou comigo aqui. Vambora, galera. Do ladinho. Agora você vai morrer, mano. Não acredito. Toma. 1x1. 1x1. E tô com... 4x2 ali no... Ele tá me ganhando o Dark Roots. Eu tenho que tentar. Toma então, vai. Ah, se matou na hora. Que carinha suicida. Gurizada. Ô, maninho suicida esse, hein. Papito, irmãos. Galera, tô empatado com um e negativaço. Pra outro, velho. Qual que eu vou? Tu mesmo. Vai, toma. Toma. Nossa, que teleguiado, velho. Ele quase nem nasceu. Vamos no outro lá. Já virei com o Interlude ali. 2x1. E vamos lá. E tem que chegar no... Dart... Dart... Tuntz aqui, mano. Esse cara é bom, hein. Esse cara vai me dar trabalho, galerinha. Esse cara vai me dar trabalho. Nossa, tomei. Empatou. O Interlude empatou comigo. Meu Deus. Quando eu acho que vou ficar positivo com um, o cara vai lá e me judia. Telefone, desgraça. Sai. É, tu é meu. Vai. Toma então. Toma. 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 Você matou. Agora é tudo suicidinho. Esses... Esses tryhades, velho. Ô, caras chatos, hein. Se suicida tudo da hora, velho. Não, tá na porrada. Vamos lá. Venha. Venha. A outra... Toma. Nossa, que tirão, velho. Um tiro, uma kill. Beleza. Essa foi linda. Essa foi bonita. Vambora. 4x3. Tô chegando, velho. Tô chegando. 4x3, cara. Agora eu me mato, ó. E aí quando... Aí eles ficam os dois apontados um pro outro. Aí eu não sou o foco, entendeu? Ó. Olha o esquema, ó. Ó. Ele já tá apontado pro outro. Então ele não tá apontado pra mim, ó. Aí, ó. Agora eu me mato. Eu tenho que me matar pra quando eles... Pra eles ficarem um apontando pro outro, galera. Um apontando pro outro, entendeu? Na jogada. Vamo lá. Vocês não entenderam. Toma. Eita. 5x3, mano. Pegou outra kill. Nossa. Esse é o grande bizu, ó. Ah, só que eles se mataram. O negócio é nascer e aí eu me mato. Eles ficam um contra o outro, entendeu? É. Pega no lança. Pega no lança. Pega no lança. Pega no lança. Vai. Engole. Agora eu me mato. Agora... Ah, só que o Don Ruth se matou também. Aí eles ficam um contra o outro. E aí eu nasço e posso pegar eles sem estar focado, tá ligado? Com esse aqui eu tô empatado. Tá um de frente pro outro. Interlude tá ali. Morreu. Vambora. É nóis, mano. Dart Tuntz, galera. Tretinha aqui no aeroporto. Eu sei que tem muita treta no canal do aeroporto. Mas a galera que mais joga, que não tá imortal, acaba vindo pro aeroporto pra jogar, galera. Lá na cidade agora com esse negócio do serviço do táxi, velho. Tá bugado aí. Tá todo mundo... Toma! Nossa, na hora que eu acerto... Na hora que eu acerto ele se mata, velho. Tá impraticável você jogar na cidade agora, galera. Porque tem muita gente imortal. Então a galera que gosta de jogar, que não tá imortal, normalmente vem aqui pra... Toma, velho! Toma! Acho que agora eu empatei, velho. Isso que o Dart Ruth levou ele ainda, mano. Consegui empatar, eu acho, galera. Empatei aqui, velho, com o rapaz aqui, com o camaradinha. Matou. Consegui empatar, galera. Na loucura, hein. Acho que eu empatei, velho. Acho que empatei, galera. Acho que empatei. Toma. Deixa eles se matarem ali. Acho que consegui empatar. Então, pessoal, vai ter muita treta aqui, ó. Enquanto não sair esse glitch do serviço do táxi, galera. Eu acho... Toma. Nossa, que teleguiado no Dart Ruth. Nem nasceu, velho. Eu acho que agora eu virei, velho. Eu acho que agora eu virei. Enquanto não acabar esse glitch, galera. Tá difícil jogar. Então acaba que a gente fica mais aqui pelo aeroporto, meio longe da cidade. Meio longe do cassino ali. Nossa, tudo é perto, né? O glitch do imortal do cassino. Não sei se tá funcionando. E o táxi ali pertinho do cassino. Tudo se embola. Se você ver gente lá pro lado do cassino, ali pro tal do serviço do táxi, mano. Nem vai ali. Que esses caras tão tudo... Tão tudo imortal de glitch, galera. Tá cada vez mais difícil jogar na sessão pública, galerinha. Tá cada vez mais difícil. O Rockstar só se preocupa com grana. Só tira duplicação, só tira servicinho de ganhar dinheiro, papap. Se você está precisando dar aquele up no seu canal do YouTube ou redes sociais, procure Murdoch Design. Edição de vídeo e imagem da melhor qualidade. Eu recomendo. O contato dele vai aparecer aí na tela pra vocês. Só na próxima DLC, talvez, pra cair esse glitch aí. Eles não vão querer tirar. Não vão se preocupar com isso, né? Foda-se que vim jogar na sessão. Até porque o GTA não é... Toma, velho. Tomou. Vai, na boca. Nossa, peguei, hein? Nossa, virei bonito, galera. Já tá apanhando, já. Nossa, eu achei que eu ia tomar um corpo esse cara, velho. Já virei bonito com ele, velho. Já virei bonitaço, velho. Já virei bonito com esse rapaz, mano. Já tá lindo, galera. Já tô bem. Agora, cadê o Interhude sumiu aí, ó? Vai ficar só ele no X1, hein? Interhude subiu, lógico, eu acho. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Na boca. Nossa, que teleguiado de passada, velho. Que teleguiado na passada, galerinha. Agora ele tá apanhando. Nossa, galera. O cara tá jogando bem pra caceta. Me dando um cor, velho. Agora tá apanhando, galera. Vambora. E é nóis, mano. E nós vamos pra cima. É nóis, galera. É nóis. Olha aí o lança do pai. Pegou gostoso. Ele parou de se matar um pouco. Tá tomando na jabirosca. Vocês viram, mano? Esses caras param de se matar. Eles se fodem, mano. Com o cara que tem precisão nas bombitas. É nóis, hein? Vamos lá. É nóis, hein? Pesadinha. Ele é bom na pesada, hein? Toma, papai. Tem tiro... Eu acho que foi no baço dele, velho. Foi no baço ou foi no pubis, cara? Eu não sei onde é que pegou esse tiro, mas isso aqui ele se fodeu. Toma então. Vai. Toma então. Vai. Toma então. Vai. Toma então. Vai. Toma então. Toma então. Correu. Que não. Tá desesperado, galera. Tá desesperado. Passivou, galera. O cara tava bem, mano. Ele tava bem, galera. Tava me dando um corpo. Mas não vem porque é cagão. Passivou, pai. Me liga mais tarde, papito. Me liga pra dizer o que aconteceu contigo, meu bom. Pô, ele vai pegar jato, mano. Nossa, ele já pegou. Ah, não vi, cara. Eu não acredito que ele vai me grifar de jato, mano. Não pode. Aí é feio, mano. Pô, nós távamos jogando na moralzinha, cara. Pô, vai me grifar de jato, irmão. É isso mesmo, cara. Vai querer virar de jato, cara. É isso mesmo, Dart Hood. Eu não acredito. Eu vou até chamar um jato. E roubar ele desse jato aí, velho. Você vai cair transante. Ah, tá aqui meu jato. Se fudeu. Vambora. Vamos pra cima dele. Vou dar uma apuradinha até despassivar, galera. Vamos lá, mano. Despassivei. Vamos lá pra cima do camarada. Vamos ver qual é. Vamos lá pro dogfight com ele. Resolvi dar uma subidinha. Vamos pegar esse camaradinha aí na loucura, tá, mano? Vamos lá. Quer mexer com a gente? Vai se fuder, papito. Vamos pra cima dele. Ih, mano. Acho que até que ele já caiu. Ih, caiu do jato, velho. Ei, que sem graça, hein? Pô, já caiu do jato, irmão. Acho que ele tá querendo ir pro serviço do táxi ali, ó. Ele pulou ali no serviço do táxi, ó. Galera, eu não sei como é que faz... Ih, já ativou o chefe. Eu não sei como é que faz pra fazer o glitch aqui nesse negócio, mano. Tá, sinceramente, eu não sei como é que é. Não sei se é tão... Pelo jeito é fácil pra caceta. Tá bom, mano? Todo mundo tá aqui, ó. Esses caras tão tudo imortal, ó. Menos o Dark Roots aí, o Dark Roots, que tava tretando comigo. E não deu tempo dele fazer ainda. Acredito que não, né? Esse verdinho aqui tá imortal, tá? Galera, tá tudo imortal aqui. Olha como tá a polícia aí, ó. Acho que eu peguei ele, mano. Peguei, peguei, peguei. Ó, pelo menos eu peguei o placar 10x5, galera. 10x5. Virei bonito com ele mesmo, hein, galera. 10x5. Vai aqui, ó. Esse aqui tá imortal também. Dá uma olhada, ó. Ninguém morre. Olha como tá uma desgraça as sessões, galera. Olha o Diogo Braga vindo de Avenger pra cima aqui, ó. Eita! Tá vindo de Avenger, ó. Vai bater o Avenger em mim, ó. Não vou, não. Vai. O jato é mais rápido. Vai, mano. Sobe, sobe. Que eu quero ver. Vai. Pega aí o que eu quero ver. Burrão! Vai pegar não. Vai pegar não, papai. Vai pegar não. Pega não. Vai. Corre. Vai. Acelera. Acelera esse negócio aí, meu querido. Acelera. Acelera. Agora eu te pego, meu velho. Agora sou eu. Agora é minha vez. Só que eu tenho uma metralhadora laser potente aqui pra te encarar. Vai. Toma, 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 toma. Eu não sei agora porque até os Avenger, os mano tão até com veículo destrutível, velho. Bora a imortalidade. Ó, voltou. 11 a 5. 11 a 5, Dart. Só pra gente fechar o placar contigo aí, meu querido. Pulou, 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 pulou do Avenger ali, ó. Toma. Ah, não. Olha, o cara abriu paraquedas, ó. Nossa senhora. Já foi o Diego Brasil. Ih, me... Bati nele, velho. Só o GTA mesmo que você bate no paraquedas do cara e o jato avaria, velho. E o jato fica avariado. Nossa! Foi uma tretinha que eu achei que ia ser... Foi da hora, galera. Enquanto ele não pegou o jato, foi da hora. Tava 4x0, 4x1 pra ele, mano. O jato tá todo avariado. Deixa eu ver se eu consigo pousar bonito aqui, ó. Vamos lá, vamos pousar. Acho que o motor não sobe mais, ó. Valeu, gurizada, pelo ano. Grande abraço a todos e até a próxima. Com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Não esqueçam de deixar o like. Deixa o like. Vamos bater a meta de 800 likes nesse vídeo, se você gostou da treta. Quando a gente bater a meta, mais um vídeo no canal pra vocês. Valeu, gurizada, pelo ano. Grande abraço a todos e até a próxima. Com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Tamo sempre junto. Liga pra mim! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho